E aí, Thiago, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Morreu nesta segunda-feira, aos 92 anos, aqui em São Paulo, Zé Bétio, como você disse, um dos grandes nomes do rádio brasileiro. Ele morreu em casa, no Horto Florestal, na Zona Norte da capital. Zé Bétio começou a carreira como sanfoneiro e se tornou locutor de rádio, por acaso, na Rádio Difusor, em Guarulhos, quando ele teve que ler um anúncio no lugar de um outro locutor que tinha faltado. Dali pra frente, a carreira deslanchou, Zé Bétio teve passagens por várias rádios, Rádio Capital, Rádio Record, Rádio Gazeta, foram algumas delas. Ele se consagrou com um jeito simples de conversar, bastante popular, que cativava bastante os ouvintes. Foi uma carreira longa, até 2009, quando Zé Bétio se aposentou na Rádio Record. Em 2016, ele sofreu um AVC e, segundo a família, passou os últimos dois anos recluso. Ele morreu em casa nesta segunda-feira e atenderam um pedido da família que o sepultamento foi realizado ontem à noite mesmo, sem a presença da imprensa. Ao passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim. Vamos levantar, hein? Ô! Mas, nessa mesa, não tá fazendo muito barulho. Você é pouco dar mais lata aqui, tem que fazer mais barulho. Tá muito silencioso o programa. O que é isso? Zé, ajuda o Manzana aí. Tá? Vamos, turma, vamos. Vamos. Vamos, turma, vamos, turma, vamos.